Abençoe, deixa a bençoe Apaziada, boa, boa, boa pra nós, minha família Começando mais um vídeo no canal Então já vai deixando o like daquele modelo Não se esquece de deixar o like aqui, família É só clicar agora aí, bem aí, ó Tá bem aí, mano, não vai custar nada Pra vocês é de graça, pra nós vale muito, viu Só deixar, clicar assim nessa mãozinha, pronto Já vai tá me ajudando demais, minha família A cravar mais e mais e mais conteúdos aqui pra vocês, tá bom? Minha família, o vídeo de agora com a Sandoca vai ser esse aqui, família Que o Ney, o Ney aí, Ney Cordeiros aí Que pediu essa trollagem aí, minha família Trollagem não, né, pra fazer isso, né? Então, Geral deixou o like e significa que Geral apoiou Então bora lá, mano, tô indo agora lá pra casa da Sandoca, mano Bagulho vai ser duro pra passar na frente dela E pedir a benção toda vez Ela não vai negar, mano, já sei Vambora Vou ligar aqui na Sandoca, minha família Chuva no meio da canela Ué, é doida Não, São Pedro Me alaga logo Essa pegada de vaqueiro Ai, pai, rápido, que eu quero mijar Vê se a senhora bate aí na câmera Olha aí, se a senhora vai bater na câmera aí Sim, Thiago, tô que tempo aqui ajeitando Deixa, abençoe Tá bom, banana, mãe? Tá bom Tem nada aqui, tu é doida? Compra, dá dinheiro que eu compro Deixa, abençoe O que você tá fazendo aí, comida? Carne Eita, tá irem muito, né? É, porque eu tinha comprado uma embalagem aí Ela veio desse tanto aí O que você tá mexendo aí? Tirando aqui, mãe Deixa, abençoe Mas que coisa, rapaz Pegou, papai Tomando banho Pegou pesado Ai, ai, ai Isso é pegada de vaqueiro Ai, homem Ai, pro arê, mano, meu pai Ei, mano, o João Gomes não me chamou pra ir fazer pra receber com ele Vai se arrepender Por quê? Ô, não sabe de nada, rapaz Pai com a tua graça, Thiago Vê se tu me respeita Vê, sim, mãe Deus te abençoe, já não disse? Vai ter quarta vez que eu tô uma bença, rapaz Tá brincando com as coisas? Brincando por quê, mãe? Porque tu já tá tomando tanta bença A gente toma bença uma vez de manhã E quando a gente sai Olha Uma lapada com esse martelo logo aí Te abençoe, parece que eu tô graça Olha, olha, essa hora ia bater, né? É, eu tô ali mesmo, tu tá com graça Ela ia bater Tá com graça aí? Que graça Rapaziada Vou fazer presença vica agora com o João Gomes É mentira dele João Gomes não sabe nem que ele existe Vai colar do feio da sala João Gomes não sabe nem que ele existe Olha a minha bandagem, mãe Quando tu fazia alguma coisa aqui pré Daí tu usava isso Eu voltava jiu-jitsu Vou voltar a lutar, mãe A senhora me dá a bença Pensa Pensa, pai É raro, hein? Oi, olha Mãe Peraí Mãe, não faz isso, olha Tu tá com graça, rapaz Eu sei, mãe Quando tu chega aqui tu toma só uma vez Que agora tu tá igual um palhaço aí Toda hora tomando bença Não vou tomar que a tua mão tá suja Bença, mãe Não, não vou bençoar Então tem que tomar com a esquerda? Não, com a esquerda tu toma da tua madrasta Não de mim Porra, olha Vou te dar um tapão na cara já já Que eu tô urrinhada aqui procurando as coisas Ainda vem frescar pra cá O que é que você tá procurando aí? Os documentos Que tudo que a gente cõe daqui Faz que some, faz que fio no rabo daqui As coisa Pois é, gente O nosso primeiro show vai ser lá em Recife Mentira dele, mentira Não caiu no papo dele não É papo furado Para com a tua graça Tu vai apanhar Olha, não pode negar Olha, mãe Olha Olha, te dou um tapa na cara Abençoa, me abençoa Eu já abençoei Aúde, não é aúde? Não, já abençoei É aúde Deus te abençoe Não pode negar Só essa vez Pode parar com a tua graça Que eu já pego aí o teu daqui Já já Que eu já tô puta Que eu tô procurando as coisas Não acho? Ai, meu óculos Passada Pela boca, porra Inalapril O que é isso aqui? Inalapril Ai, isso aí era o leu que tomava Pra ficar forte, mano Eu tenho É sério Você pergunta pra ele Tiraram a caixa Da porra Desses palitos Que tá tudo espalhado aqui Já vou Bonitinho Esse aqui, ó O leu Já vou, Ben Cara, com a tua graça Tiago Já vou Deus te abençoe Vai logo mesmo Vai caçar o que fazer Mora dessa É hora de estar em casa Procurando o que fazer Fazendo almoço É isso, gente Tamo junto, viu? Valeu aí a todos O que é esse óculos? É meu, olha Tudo é dele Tudo é dele Olha meu raibão Não é isso aqui Não, esse aí não é meu Ah, é? Agora esse aí não é teu É? Não é meu não Esse aqui que é meu Não é nada Já vou Para com a tua graça Eu já te abençoei Para de graça Mãe Olha 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 Vem com a tua graça Pra cá Vem Não pode nem cá Eu já te abençoei Para com a tua graça Tiago Tu vai apanhar Já vou Deus te abençoe Vai logo Vai pra tua casa Chiridão Tu é muita Pra frente Que tu é Fala tua boca aí Os outros pensam Que tu tá ficando lésio Na rua Passa aí Fala Tiago Acho que tá meio Peidado da cabeça Eu digo É senhor É verdade Ele tá meio Peidado mesmo Ai mãe Doeu Olha como tá Minha mão aí Para com a tua graça Olha Para com a tua graça Não pode negar Tá negando essas coisas Olha Mamãe tá Olha Mamãe tá negando A benção aqui Tá te mobeu Mas tem vezes Bora Bença Olha Olha Comigo é logo assim Logo Na peia Já vou Já vou Já vou Vai 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 Caça a rumo Da tua casa Já abençoei Mãe Bença A última Tô indo Hum Eu tô indo Da esquerda Tu toma Ah é verdade É verdade Vai logo Pra tua casa Deus te abençoe Vai logo Olha Tá vendo Tá negando Olha Tô negando nada Já abençoei Tá vendo aí Rapaziada Não já vou É sério Família Valeu aí Tamo junto Viu Viu Pensa Mãe Não sou Deus te abençoe Olha Pegar na tua cara Uma segura Logo Estante do respeito Para a tua graça Tchau Depois eu venho Vai Caça o que fazer Depois eu venho Tá Pensa Pensa Já vou Já vou Mãe Deus te abençoe Vai logo Engraçadinho Não é a premaria Mas é cheio de grata Mãe Te abençoe Terra Ou